O que é que a gente vai falar aqui hoje? Vamos ver se você recuar um pouquinho, fica melhor. Tá. Isso, opa, entrando agora aqui ao vivo no YouTube e no Instagram, um convidado especial aqui, o professor Wallace Lima, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o tema da prosperidade e sobre a visão sistêmica das constelações familiares. Como é que a gente pode superar bloqueios de prosperidade através dessa visão sistêmica. Então, o Wallace está retransmitindo um congresso internacional de constelações familiares que você pode assistir gratuitamente. Tem um link aqui também no bate-papo, tanto no Instagram como aqui no YouTube. E eu convidei ele para falar um pouco mais sobre esse tema e explorar mais como é que a constelação pode nos ajudar a descobrir bloqueios, inclusive bloqueios ocultos que travam a nossa prosperidade. Então, seja muito bem-vindo, Wallace. Obrigado por ter aceito esse convite. E queria que você falasse um pouquinho do que é a constelação, para quem não conhece. Tem gente que não deve ainda ter ouvido falar. Eu sei que tem muita gente que já conhece o termo, já fez. Mas algumas pessoas talvez ainda não conheçam. Então, você pode falar um pouquinho sobre esse tema. Por que é que você resolveu fazer o constelar? Com certeza, André. Bom, é um prazer estar aqui, André, contigo mais uma vez. E eu vou falar um pouco da minha história com as constelações familiares, que eu descobri isso há mais de 10 anos. Então, é uma metodologia desenvolvida pelo alemão chamado Bert Hellinger, um grande estudioso. Ele, em determinado momento da época dele, ele era um missionário cristão, foi trabalhar em tribos na África, num trabalho voluntário que ele fazia. E ele percebeu que tinha lá algumas tribos que tinham a capacidade de resolver conflitos, de maneira extremamente diferenciada. E aí ele percebeu que eles tinham um determinado comportamento que obedecia a determinadas ordens. E aí o Bert sistematizou isso enquanto um conhecimento. Ele também era uma pessoa que fez inúmeras formações na Europa, nos Estados Unidos. E ele conseguiu sistematizar um conhecimento que ele chamou das ordens do amor. Que são, assim, princípios, princípios que regem as nossas vidas. Como se fossem as leis sistêmicas que regem os relacionamentos. A ciência, a constelação familiar, é considerada a ciência dos relacionamentos. Então, da mesma forma que a gente tem as leis de Newton, que explicam a queda dos corpos, o movimento celeste, a teoria quântica que explica o comportamento do mundo subatômico, a teoria da relatividade que explica as grandes estruturas, a origem das estrelas, do próprio universo. Você tem também leis que regem os relacionamentos. Então, André, são basicamente... São três leis, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio na troca. Então, o Berti, ele identificou que quando essas leis são feridas nos relacionamentos... Então, por exemplo, a lei do pertencimento está ligada à questão da exclusão. Então, qualquer tipo de situação, seja familiar ou seja corporativa, onde uma pessoa é excluída por algum motivo, ela é expurgada do sistema, ela é pirada do sistema como uma pessoa não grata, ou seja, como alguém que deve ficar fora. Então, isso gera uma desordem, gera um desequilíbrio. E o que é que vai acontecer? As gerações futuras vão buscar equilibrar esse sistema. Da mesma forma, quando as pessoas trazem crenças limitantes em relação à prosperidade, em relação ao dinheiro, é muito comum que as gerações futuras queiram honrar aquelas pessoas. Então, a pessoa que nasceu filho de uma família, onde o pai tem uma visão de escassez muito forte sobre o dinheiro, ou acha que dinheiro é coisa do demônio, já tem de uma pessoa que o pai tem essa questão, não é coisa de Deus, não é coisa que é dinheiro atrair falsos amigos. Então, quando a pessoa tem algum tipo de... E isso leva, naturalmente, que essas pessoas que têm essas visões de prosperidade, onde elas negam a importância do dinheiro, elas atribuem valores humanos ao dinheiro. Então, é comum que os filhos... É comum que os filhos tendam a honrar. É o que o Bertel chama de amor cego. Por amor aos pais, eles tendem a reproduzir um padrão de escassez, um padrão de pouca prosperidade, um padrão de pobreza, de pobreza material. Então, em 2008, eu lancei o meu primeiro livro, Princípios Quantos do Guatidiano. Nessa época, eu estava começando a fazer uma formação internacional. Quer dizer, antes disso, eu comecei a fazer uma formação internacional com relações familiares, com o discípulo do Bert Helling, do Lawrence, e a esposa dele, a Marlas. E ele, sabendo que eu trabalhava com física quântica, ele me pediu para dar uma explicação científica das constelações familiares. Porque o que acontece nas constelações, André, é que as pessoas, elas vão participar de uma reunião com um terapeuta, uma pessoa que tem essa formação, né? E você vai dizer, olha, eu quero trabalhar uma questão aqui com meu pai, ou com minha mãe, ou com minha esposa, ou com minha esposa. Enfim, você escolhe lá uma situação que você considera que está emaranhado, que está enredado naquilo, não está conseguindo sair. Percebe que aquilo, às vezes, se repete na sua família, um padrão que se repete, né? E aí, pessoas são convidadas para participar da constelação, né? Como voluntárias, né? E essas pessoas são chamadas a representar um papel. Então, por exemplo, se for seu pai, tem uma pessoa lá que é chamada para representar seu pai. Normalmente, essa pessoa não sabe quem é você nem quem é seu pai, né? Não tem um conhecimento, né? De quem são vocês. E aí, ele vai chamando, o constelador, ele vai chamando os personagens que são importantes para montar o enredo da história, para trazer de volta esse cenário, né? E aí, o que acontece é que, por ressonância, ali é criado um campo, né? Um campo chamado de campo morfogenético, que é o próprio campo quântico, ou seja, de informação, onde aquelas pessoas por ressonância, né? Entram em conexão com a realidade que elas estão representando. Então, de repente, aquela pessoa que está representando seu pai, ela começa a se comportar como se fosse seu pai. Ela começa a trazer questões que refletem a origem, né? Então, a constelação, ela termina sendo uma técnica extremamente eficaz para você mapear o que está por trás daquela manifestação, ou seja, daquele problema, o que é que originou aquilo, entendeu? Quais são as coisas ocultas que estão por trás daquilo, né? Que a gente não está vendo, né? Não tem consciência. Exatamente. E também é importante deixar claro, né, para quem está assistindo, que não se trata de incorporação ou alguma coisa espiritual. É um acesso a um campo de informações, né? Que é o campo morfogenético, que a pessoa, quando entra ali na constelação, ela passa a acessar. E não tem nenhum ritual para isso, né? Não tem nenhuma coisa mística. Não, não, não. É um fenômeno natural que acontece. É científico, né, André? Porque eu, inclusive, eu faço, eu fiz meu curso de coach quando eu era recentemente, e eu faço uma experiência que se chama de não localidade quântica. E eu mostro às pessoas que elas podem se comunicar sem sinais. Então, isso é um negócio que qualquer pessoa pode fazer. Com treinamento, você foca, você pode se comunicar, mandar uma mensagem mental para alguém, entendeu? Então, quando você entra ali com essa intenção, é como se você ajustasse, né, a frequência do seu sinal com aquela pessoa que você está representando. E você entra nesse campo, né, onde você acessa essa informação. Então, é uma coisa extremamente científica. As constelações, hoje, vêm sendo estudadas, né, a chamada Hellinger, a ciência, porque existe uma infinidade, milhares de casos repetidos, onde você consegue identificar a origem de padrões, né, que se repetem nas estruturas familiares, que se repetem na vida das pessoas, sejam ligadas a relacionamentos afetivos ou profissionais, enfim, né, e isso ajuda as pessoas a ter clareza de onde é que está a causa daquele problema, porque, às vezes, isso se repete através de gerações e qualquer situação que envolva, né, ou exclusão, né, então, assassinatos, né, por exemplo, existe uma relação da esquizofrenia com assassinatos dentro da família, então, um caso muito interessante, quando há assassinatos dentro de familiares, e, às vezes, isso é ocultado, porque é uma coisa muito traumática dentro da família, então, se oculta aquilo, né, fica como um segredo de família, mas a constelação traz, então, é muito comum que esquizofrenia, autismo, também, tem relação com dores profundas que aconteceram, às vezes, em gerações passadas, que isso, a pessoa está ali representando, como se estivesse representando essa lacuna que foi deixada para ser curado, então, a constelação, ela traz exatamente, ela emerge dentro do sistema, aquilo que precisa ser reparado, aquilo que precisa ser reorganizado, aquilo que ficou fora de ordem, porque também tem essa questão da ordem de chegada, né, então, o Werthererich fala, por exemplo, né, você tem, os pais estão numa ordem hierárquica acima dos filhos, então, uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, em função dessa minha convivência com a constelação, é que, olha, não envolva seus filhos, né, nas suas questões de marido e mulher, não, isso não dá certo, isso não dá certo, porque os filhos não estão na ordem hierárquica baixa, eles não estão no papel de resolver problema de pai, entendeu? E quantas pessoas, eu mesmo vivi isso na minha experiência familiar, e quantas pessoas vivem isso, né? As crianças, elas têm, geralmente, uma tendência a querer resolver a questão do pai e da mãe, né, e a inocência é muito grande da criança, porque ela não tem essa força, ela está na hierarquia ali abaixo, ela não tem essa capacidade, mas, às vezes, ela acha que, se ela for boazinha, se ela for, sei lá, se o pai se separa e vai embora, ela acha que a culpa é dela, a criança, ela cria esse tipo de fantasia, e acha que pode resolver, né, acha que pode ajudar os pais, e ela vai entrando nesse emaranhado do pai e da mãe, e, às vezes, até o pai e a mãe envolvem a criança nisso, usam a criança como uma ferramenta ali de barganho, ou fala mal, o pai fala para o filho mal da mãe, a mãe fala do pai mal para o filho, e acaba enredando o filho nesse emaranhado, e aí o filho sofre as consequências disso, né, e os pais também, porque isso vai reverberar de volta nos pais, entendeu, porque, assim, quando a gente olha do ponto... Isso pode gerar falta de prosperidade também, né, bloqueio financeiro? Pode, pode, pode gerar bloqueio porque isso gera desordem no sistema, né, então, falta de paz, conflitos constantes, energia direcionada para resolver esse conflito, porque quando, o que que acontece, André, o filho, ele herda 50% da genética do pai e da mãe, então, ele é pai e mãe, internamente, ele tem a configuração. Quando ele é levado dentro do sistema a negar o pai ou a mãe, é como se ele estivesse negando uma parte dele. Ele tá negando metade dele, pelo menos. Metade dele tá sendo negada, entendeu, então, isso leva a conflitos e ele termina devolvendo esse conflito, né, então, há uma relação direta, por exemplo, de exclusão, quando há exclusão do pai, que é muito comum na nossa sociedade, então, há uma relação direta de delitos, de dependência química, seja de medicamentos químicos ou de drogas ilegais, de assassinatos, de roubos, furtos, então, as cadeias, tem uma consteladora que eu entrevistei no Constelar, que ela faz um trabalho lá no norte do país, com presidiários jovens, homens e mulheres, e ela disse que, sem exceção, todos eles são filhos de pais excluídos, né? Como é que é essa exclusão do pai? Você pode dar exemplo disso? Exclusão do pai, então, o pai é o alcoólatra, por exemplo, o pai é um drogado, sei lá, tem algum vício, o pai é viciado em jogo, o pai roubou, fez um assassino, então, a família, por algum motivo, né? Por algum motivo, ou aquele pai não, sei lá, não dá uma atenção, a mãe não reconhece, acha que ele não é um bom pai, aí diz, olha, vamos excluir, então, ele passa a ser uma pessoa, assim, não grata dentro da família, né? E a mãe e a família procuram afastar o filho do pai de todo jeito, dizendo que o pai não presta, que não vale a pena. Não é só uma questão do afastamento físico, que às vezes é necessário, né? Dependendo do caso. Dependendo é necessário, mas é moral. É o afastamento moral, é denegrir, falar mal. É denegrir dizer que a pessoa não vale nada, não presta, que não deve ser seguido, se afaste dele. Então, é um processo... Assim, como se fosse proibido de amar o pai, né? Proibido, é. Exatamente, André, exatamente. E eu tenho um caso muito interessante que eu atendi uma senhora que terminou fazendo um curso comigo, a... O que é o nome dela? Cleusa, né? Cleusa, lá do interior do Paraná. E ela tinha uma situação, né? Onde o pai, alcoólatra, né? E o pai passou por um processo de exclusão muito grande, né? E vivia sempre em conflito com a mãe, mas aí terminou que a mãe entrou nesse processo de exclusão, né? O pai morreu e ela, como era mais velha, ela assumiu o lugar do pai. A mãe dela botou ela como responsável pela família. Então, ela teve dois problemas, né? Exclusão de pai e assumindo um lugar que não é dela, que era assumindo o lugar do pai. Exclusão e uma... uma ordem... Fora da ordem, Fora da ordem. Fora da hierarquia. Fora da hierarquia. E aí, o que aconteceu quando eu atendi ela? Eu fiz uma live, eu atendi ela por telefone, eu fiz uma consulta a uma pessoa e eu excluí ela. Eu... Esse... Eu escolhi ela... Quase que não sai, falando de exclusão. Eu escolhi ela para fazer a entrevista, ela me contou a história e eu digo, olha, tem dois problemas aí. Você primeiro tem um pai excluído, tem que incluir esse pai. E a segunda é que você está num lugar que não é seu, você não é o pai, né? Então, a mãe botou e ela estava lá cuidando de todos os irmãos. E ela teve um movimento, ela disse que passou duas horas conversando com a mãe, pediu permissão à mãe para amar o pai. E uma coisa interessante, André, que aconteceu, tanto a vida dela financeira se reorganizou, porque é uma relação também da prosperidade material com o pai, com o sucesso na profissão. Então, o Bertie Helle traz que o sucesso na vida e o modo geral tem a ver com a mãe, mas o sucesso na profissão, sucesso financeiro está ligado à relação com o pai. ela estava com os relacionamentos travados, porque a imagem do masculino dela estava comprometida. Uma coisa interessante que aconteceu é que ela passou, ela disse, olha, se foi uma coisa interessante, ela até queria fazer isso em confidência comigo. Não, a gente tem que espalhar isso aí, que é uma notícia muito boa. Eu fiz uma live com ela depois, ela falou isso publicamente, por isso que eu estou contando aqui. Ela passou o que ela disse, várias pessoas passaram a se interessar por ela. Entendeu? Então, abriu o campo, abriu o campo, porque ela estava com o masculino travado na relação com o pai, então, de repente, os problemas de saúde ela começou a identificar, começou a praticar meditação, etc. Então, ela deu uma organizada naquilo ali que estava desorganizado, saiu da responsabilidade que a mãe tinha passado para ela, e a vida dela começou a tomar um outro rumo. Uma pessoa dessa, dificilmente ela vai conseguir ter a própria família, porque ela já tem a família, é como se ela virou o pai da família, e ela já tem uma família ali, então, como é que ela vai constituir a família dela se ela já está presa? Ou se ela tem uma família, ela não vai conseguir ser presente na família dela, ela não vai conseguir, vai ter uma emaranhada ali de sofrimento, porque ela vai estar presa lá o papel de ser pai da família de origem dela, que não é o papel dela. Exatamente. A gente vê isso acontecer, né, filhos que assumem, principalmente quando o pai morre, quando acontece alguma coisa assim, um dos filhos, às vezes, assume esse papel do pai dos irmãos e dos irmãos mais novos, às vezes, até o mais novo passou no papel do pai dos irmãos, isso acontece também. É, acontece. e está totalmente fora de ordem, e a vida daquela pessoa não flui, não anda, seja financeiramente, seja em relacionamento, ou seja, que ela vive uma vida sofrida, uma vida cheia de travada, de conflito, porque está completamente fora da ordem, né. Então, é muito importante observar isso, né, se a pessoa está no lugar dela, se ela está se comportando como filho, se ela não está saindo da hierarquia e se comportando como pai ou como mãe e outros membros da família que ela não é o pai e a mãe, né. Então, é interessante essa questão da lei e da ordem de ser observada e eu observo também nos alunos quando eu falo sobre esses temas. Sim, sim, sim. E, uma vez, uma aluna minha falando da mãe dela, né, a mãe dela idosa, e ela cuidava da mãe, a mãe já não tinha mais condição de cuidar de si mesma, mas ela se referia à mãe como se a mãe fosse um bebê. Uau. Então, era muito estranho. Ah, aconteceu isso. Aconteceu isso também, eu estava nos Estados Unidos e uma amiga que fez que ela tratava o pai assim, era o meu bebê. O meu bebê, ela falava assim, essa palavra do meu bebê, dizia, não, eu vou, de manhã eu coloco minha mãe na creche, e eu olhei aquilo, como assim na creche? Porque creche é para bebê, não é para pessoa idosa. O nome é creche que você coloca? Não, não é creche, não. Então, ela cuidava da mãe incorporou, né? como se fosse mãe da mãe. E aí, eu expliquei isso para ela, eu disse, olha, isso está completamente fora de ordem. Você deve cuidar da sua mãe como uma filha cuida de uma mãe que precisa, e não como uma mãe está cuidando de uma filha. É outra, outra forma de se, é outra postura, né? Ela continua sendo sua mãe. Ela continua sendo a sua mãe. Deixa eu ver, eu tenho aqui um carregador. Vem aí como é que está a carrega. Mas está, acho que é sustento. É sustento. Está 94%. Está 94%, está bom. Bom, então tem a questão da exclusão. Você pode dar mais algum exemplo assim de exclusão? Você falou do alcoólogo, né? Olha, tem um caso também, André, de uma pessoa também que eu fiz na pandemia da distância, né? Que aí tem a ver com a questão financeira, né? Então, eu estava fazendo uma live, na época eu estava lançando o meu curso, e a pessoa estava querendo passar do curso, mas ela não tinha dinheiro e estava querendo muito. Estava dizendo, por que isso acontece comigo? Eu estou sempre com um problema financeiro, quero fazer as coisas, não consigo e tal. Aí eu resolvi ligar para ela, né? E aí, nesse caso, nesse caso, eu comecei a cascabilhar para entender onde é que vinha essa história, né? Me conta aí sua relação com o seu pai, com a sua mãe, né? Na relação com o dinheiro. Como é que é? Não, meu pai sempre falou que dinheiro não era coisa, não era coisa boa, não era coisa de Deus, era coisa de demônio, então ele sempre trouxe essa coisa forte da religião, de que o dinheiro era uma coisa suja, né? Então, enfim, ela cresceu dentro desse padrão. E aí eu fui puxando mais para ver se tinha algum gatilho que tinha disparado em algum momento mais intenso do que isso, né? E aí foi que nós chegamos numa memória que ela não lembrava disso naquele momento, né? Trouxe ali quando eu comecei a mexer, que era que ela, num determinado momento da vida dela, ela conseguiu um excelente emprego que ela ganhava muito mais do que o pai, digamos, três vezes mais do que o pai. E quando ela chegou em casa, contando da sua conquista, o pai ficou muito triste, né? O pai disse, bom, eu não acho que isso seja uma coisa certa, você, né? Se é minha adoção, o filho está ganhando mais do que o pai, isso não é uma coisa, não é legal. Então, ele se desgostou daquilo achando que ia se ficar numa condição de inferioridade a ela e aquilo não era uma coisa legal. E o que aconteceu é que ela ficou com aquele pesar, com aquela tristeza, remoendo aquilo e três meses depois ela perdeu o emprego. Coincidentemente. Coincidentemente, ela foi botada para fora. Então, o que aconteceu? De repente, ela honrando, eu disse, olha, você está honrando o seu pai por amor, que é o Gilberto Alexandre Amor Cego, por amor ao seu pai, você está honrando essa história de escassez, né? E aí você terminou perdendo o emprego para justificar esse processo e para ser aceita dentro do sistema. Então, às vezes, a pessoa para ser aceita, né? Então, ela, para honrar o pai, ela não se sente, ela sente-se culpada, né? Em ter uma condição financeira melhor. Então, isso é comum também acontecer, né? E aí, ela terminou casando-se com um marido que tinha um padrão de escassez. Ela foi exatamente buscar uma pessoa que estava nessa vibração e aí ela agora estava querendo se movimentar na vida para ter mais prosperidade e estava só que eu estava conversando ontem com o Nelson até, como se fosse um elástico que pulsa a pessoa, né? Você vai, mas tem algo tracionando você para trazer para um lugar, né? E aí, a constelação, ela é muito esclarecedora nisso, porque você, às vezes, esse pai aí está enredado também com o avô, com o tatarabô, entendeu? Às vezes, é saber onde é que começou essa história, entendeu? Porque é uma história que tende a se repetir e as pessoas tendem por amor, é um amor cego chamado, né? Ou seja, você termina honrando uma situação de escassez, uma situação que leva a pessoa a viver com dificuldade de proximidade financeira. Agora, tem um dado muito interessante. O amor cego é esse amor que leva ao sofrimento. Eleva ao sofrimento. O amor cego é o amor que leva ao sofrimento, né? Então, você morre pelo, né? Então, às vezes, o filho vê um pai ou uma mãe no estado de sofrimento e ele se coloca para ir no lugar dele, entendeu? E, às vezes, quando perde um ente querido, tem gente que morre, termina morrendo, porque ele diz, eu quero ir também, né? Então, é um tipo de... Eu quero ir no seu lugar ou então eu quero ir também se a pessoa já morreu, né? Eu quero ir também, quero ir no seu lugar. E tem uma outra coisa, André, com essa questão da prosperidade, que é o Gerardo Valper, que eu entrevistei um alemão, porque o que aconteceu é que eu, o ano passado, né? Em função de toda... Eu ter vivido muito a experiência das constelações familiares, ter escrito um artigo para o meu livro, ter feito várias constelações, ter convivido com vários consteladores e eu passei a utilizar no meu curso de coach quântico também dar uma base das constelações familiares e começar, e colocar para as pessoas como sendo um pré-requisito para a evolução, para o desemaranhamento, para você entender, principalmente a relação com pai e mãe. Eu indico as pessoas, façam uma constelação para entender a sua relação com pai e mãe, porque a relação com pai e mãe está ligada a sucesso, sucesso na vida e sucesso financeiro. Quem tem vida travada com pai e com mãe, emocional... aí a coisa vai ficar travada também, ou seja, então olhar para isso aí seria... Olha para essa base afetiva, porque isso vai... Sua vida vai ficar mais leve depois, né? No entanto, eu fui pesquisar, antes de entrevistar o Gerardo Valper, né? Eu fui falar sobre dinheiro, essa relação com dinheiro, que eu sou especialista nisso, prosperidade financeira, essa coisa. Então, eu fui dar uma pesquisada para entender a importância também da religião, como é que a religião impacta culturalmente e, na prática, a questão da prosperidade financeira. E aí eu descobri que os 15 países mais prósperos, mais ricos do mundo, são países que tiveram menos influência católica. Então, a Noruega, que é o país de maior índice de IDH do mundo, ele praticamente teve uma influência 100% protestante. Então, não é só o país, mas as pessoas do país também são muito mais emaranhadas com problemas financeiros, né? E aí eu achei isso... Quando tem influência católica... Católica. Quando é a mais predominante a influência católica, é exatamente. E aí o que acontece é que quando eu falei isso para o Gerardo Baupen, ele não conhecia essa estatística, mas ele disse, olha, eu sou protestante. E meu pai, quando eu era criança, ele dizia, olha, se você for uma pessoa próspera financeiramente, se você for uma pessoa rica, quando você chegar no céu, Deus vai ficar muito feliz com você. Vai dizer, você venceu, você conseguiu. Aí eu disse, caramba, né? É outra visão, né? Aí eu digo, caramba, imagina uma criança sendo educada na perspectiva de que o criador, na sua abundância, vai dizer, olha, vou estar muito feliz, você conquistou, você foi capaz de administrar bem o seu dinheiro, de usar bem o seu dinheiro, né? Então, isso é maravilhoso. E aí, na formação, o que eu tive, que é muito comum, né? A gente tem no nosso país, é exatamente essa... É alguma crença de que alguém está enricando, está roubando. Quantas vezes eu vi disse, essa pessoa deve estar roubando, né? O cara está crescendo muito, está evoluindo. Então, a gente tende a desmerecer, né? Ao invés de modelar e querer aprender com aquela pessoa, não é porque se a pessoa estiver roubando, é porque ela é ignorante, né? Dentro da visão sistêmica também, se você está prosperando de maneira desonesta, é porque você está ignorando as leis, né? Isso é como se você estivesse plantando um cimento que você vai colher no futuro, né? Então, deixe lá que se a pessoa, se ela é ignorante, é o problema dela. Mas se você passa a olhar qualquer pessoa que está prosperando com esse viés, significa que você também vai se julgar, né? Significa também que você vai puxar essa trava, ou seja, quando o dinheiro chegar até você, você vai dizer, opa, peraí, daqui a pouco estão achando que eu estou roubando também, então é melhor baixar a bola, é melhor. E aí você vai ver que tem muitas travas, né? A religião mal interpretada, né? Porque na verdade o dinheiro, uma coisa que eu costumo dizer, o dinheiro não tem valores morais, né? O dinheiro não é bom nem ruim, ele é uma moeda de troca e nós é que precisamos ter valores morais elevados para dizer, olha, eu sou incorrompível, o dinheiro quando chega na minha mão eu vou fazer o bem, eu vou cuidar de mim, eu vou investir em mim, na minha família, eu vou ajudar o mundo a ser um mundo melhor, entendeu? Então, se a gente tem essa, tem uma clareza, né? De que o dinheiro é uma moeda de troca e que nos traz mais responsabilidade, né? Porque o dinheiro traz mais responsabilidade, né? Sim. Então você vai estar se preparando para utilizar o dinheiro para o bem comum, né? Ou seja, então não tem conflito. O dinheiro traz o poder de realizar coisas. O poder de realizar, exatamente. Então se você está bem, né? Consigo mesmo, se você está bem equilibrado, você pode ter um poder de realizar coisas boas, se você estiver desharmonizado, em conflito, enfim, você pode usar para coisas ruins, para se drogar, para, sei lá. Isso, não, até para tirar a vida, né? Tem gente muito rica, que às vezes bebeu, meu cara está milionário, o problema é o dinheiro, não, não é o dinheiro, é a relação que ele teve com o dinheiro, que gerou essa confusão, né? O dinheiro não faz ninguém se suicidar, né? Você, uma pessoa que está vivendo com propósito, está usando o dinheiro para gerar benefício, para se próprio, para evoluir como ser humano, investir em conhecimento, autoconhecimento, para a sua família, para a humanidade, então essa pessoa, o dinheiro está gerando felicidade, né? Por que a pessoa vai se matar por isso? Exato. Não tem sentido, né? Ninguém se mata por causa do dinheiro. Ninguém se mata por causa do dinheiro, o dinheiro está gerando felicidade, está gerando benefício, está gerando emprego, você pode, de repente, ter um emprego, você está gerando riqueza para outras pessoas, benefício, então por que você vai achar ruim ter dinheiro, né? Isso. Eu queria te perguntar uma coisa, sobre essa questão, né, que se fala sobre, tem uma questão bíblica, né, tem na Bíblia falando sobre isso, sobre gratidão ao pai e a mãe, por que que isso é importante, qual é o papel que você tem na prosperidade? Olha, essa, o Bertrand deixou muito claramente, né, tem uma frase dele recentemente que eu vi, que ele diz, a vida te trata da mesma forma como você trata a sua mãe, olha só que coisa, olha só, a vida te trata da mesma forma, olha só, olha só pessoal, escuta bem essa, a vida te trata da mesma forma como você trata a sua mãe, né? Então a gente entender que essas pessoas que nos deram a vida, né, elas têm uma importância, né, ou seja, a vida só existe, só existiu devido a elas. É uma coisa também que é muito importante o exercício que eu passei a fazer, que é exatamente de conhecer a história dos pais, então conheça a história do seu pai, da sua mãe, porque é muito provável que ele tiver uma história mais difícil do que a sua. É muito provável, né? É muito provável. A gente vê hoje, hoje você tem a chance de estar vendo uma live como essa, por exemplo, de esclarecer um tema como esse. Na época do seu pai e da sua mãe, na época que eles eram jovens, isso não existia. Não existia. Não existia. Não, lá no meu pai não tinha nem televisão, agora lá no setor não tinha nem televisão, Rádio era uma coisa, né? Então o nível hoje de facilidade e compreensão que a gente tem é outra coisa. E se com tudo isso a gente ainda tem os nossos bloqueios, defeitos e não consegue superar, imagina sem acesso a nada disso que a gente tem hoje, né? Sem acesso a nada. E aí os nossos avós já eram de um tempo mais arcaico ainda, né? Assim, de tecnologia, do conhecimento, né? E a vida talvez provavelmente mais dura, em vários aspectos, né? Então a gente não faz ideia do que aconteceu. Então, assim, o que é comum... A questão também afetiva, né? Entre os pais, entre pais e filhos, que era muito distante. Era muito distante. Eu vejo hoje a minha relação com o meu filho, a proximidade que eu tenho com ele, que eu acho que vou manter isso, ele está pequenininho ainda, mas tinha uma época que, na época do meu avô, talvez, ele não tinha essa intimidade com o meu pai, esse contato físico todo, né? Era uma coisa mais superficial, mas... Não, contato físico, para o homem, era uma coisa esquisita, entendeu? expressar o afeto, porque a grande questão, André, que nessa divisão, nessa confusão que foi feita na formação de homem e mulher, os valores femininos que está ligado ao afeto, ao carinho, ao expressar o afeto, o choro, eram coisas que eram menor, entendeu? Eram desvalorizadas, entendeu? Então, eu me lembro que eu, quando eu apanhava do meu pai, ele dizia para não chorar, entendeu? Não chora, né? Pode chorar. Com minha mãe, eu chorava, mas com meu pai... Então, assim, eu tinha que prender o choro, entendeu? Então, o choro não era uma coisa, não é uma coisa de homem. Então, o choro é uma das coisas mais saudáveis que tem, né? Hoje, o choro é uma coisa terapêutica, né? Expressar a sua emoção é uma coisa extremamente saudável, né? Conhecida cientificamente. Então, imagina como a gente suprimiu os sentimentos, o afeto, o toque. Então, isso faz um bem medonho, né? Então, essa dificuldade de expressar o afeto, que nós, homens, fomos educados nessa perspectiva, claro que tudo isso está mudando as novas gerações, né? Eu criei minhas filhas de uma maneira diferente, você já está bem. expressando mais esse afeto, né? E aí, isso leva a essa, a muita da dificuldade nos relacionamentos, que é exatamente essa visão de mundo confusa, né? Como se tivesse um aspecto, ou seja, na verdade, o aspecto masculino e feminino são complementares, porque nós trazemos o feminino e o masculino dentro de nós. E querer negar algum desses aspectos, isso gera um problema, gera confusão. Se não tiver em equilíbrio, tem que estar equilibrado, né? Tem que estar em equilíbrio. Masculino e feminino, homem na mulher. Isso. Então, no relacionamento precisa, precisa haver esse equilíbrio. E aí, André, foi quando eu, o ano passado, eu entrei em contato com a Simona Rojo, né? Que é uma grande consteladora do Brasil, nós nos conhecemos em São Paulo, em 2013, quando eu organizei aquele evento Simpósio Internacional de Saúde e Quântica e Qualidade de Vida. E Simone é professora da Escola Hellinger, né? E aí, eu levei para ela a ideia que queria fazer um congresso com, diretamente, da fonte com quem descobriu, né? Na hora desse, eu vou falar com o pessoal da Alemanha, com a Sofia Hellinger, ela vai dar um curso aqui. Que é a esposa do Bert Hellinger. Que é a esposa do Bert Hellinger, né? E eu vou ver. Aí, eles se interessaram, a Sofia Hellinger me convidou para ir para São Paulo. Eu assisti o curso dela, ela tem um curso sobre saúde, depois, acho que tem a formação internacional, que ali é dada em constelação. E aí, começamos a conversar e fizemos um acordo de, né? E aí, foi exatamente a exigência que seriam os professores da Escola Hellinger. Por isso que é um, o constelar é uma oportunidade extraordinária, é um conteúdo extraordinário. A gente trabalhou questões polêmicas como aborto, como abuso, como alcoolismo, né? Vícios em gerais, assassinatos, doenças crônicas e autoimune, adoção, inventário, relacionamentos afetivos, relacionamento em casal, relacionamento profissional, relação com o dinheiro, relação com a empresa, né? Tem um outro, um outro, um constelador, um outro alemão, que é um grande executivo alemão, então, ele trabalha especificamente com a empresa, com as empresas, né? Então, assim, é um conteúdo de uma riqueza extraordinária, né? Então, nós, eu fiz 21 entrevistas, depois fiz 11 lives ainda, né? Então, esse material, as pessoas têm a oportunidade de assistir gratuitamente, até sábado, na próxima semana vai ter uma reprise das melhores, vocês se inscrevendo, vocês podem voltar no domingo dizendo qual é que vocês querem rever, às vezes a pessoa não consegue ver todas, também eu quero, tem algumas entrevistas, todas elas são espetaculares, mas de repente tem uma pessoa que se identifica mais com o tema, eu entrevistei, por exemplo, o pessoal do direito, do direito sistêmico, o criador do direito sistêmico, Sam Stoche, eu fiz duas entrevistas com ele, e fiz com o advogado Fernando Catelan, e com essa outra consteladora que trabalha dentro de presídios com jovens delinquentes, né? Mostrando essa relação da exclusão dos pais, então, assim, são temas, assim, extraordinários, né? Para a vida, para você entender como, de repente, você pode estar emaranhado num problema sistêmico que vem se repetindo através das gerações, né? E uma dessas questões é a questão do dinheiro, da relação com o dinheiro. Então, tem, nós fizemos uma entrevista específica sobre essa questão da relação com o dinheiro, né? Então, você vai entender tanto o aspecto cultural como religioso, né? Ou simplesmente você está honrando os seus pais, né? Ou o seu pai, muitas vezes, há uma relação mais forte com o pai nessa relação com o dinheiro, né? Com a profissão, né? E aí tem aquelas pessoas que também estão fazendo aquilo que não gostam porque estão honrando a família, né? Então, eu me lembro lá em Serra Talhada a família da minha mãe, né? A quantidade de médicos que tinha, né? Então, o pessoal nascia, tem uma família lá que você nascia, tem que ser médico. Então, aquele que não escolhesse ser médico, ele ficava, ele se sentia menor, entendeu? Ele era visto, ele não era uma pessoa, ele era na escala, ele estava baixo, entendeu? Como se estivesse desonrando a família. Desonrando a família. Então, era como se fosse uma ovelha negra ali. Então, você via que a pessoa, ele não se encaixava bem dentro daquele sistema. Então, quantas pessoas foram levadas a fazerem o que não era a sua vocação, né? A sua missão de vida para agradar os seus filhos. E isso gera problema de prosperidade, obviamente, né? Porque você pode até fazer algo que você teve a ganhar dinheiro, mas você não vai estar feliz com aquilo. Sim. E muitas vezes, você não vai nem conseguir ganhar porque você está tão infeliz que você não consegue ganhar. Então, e prosperidade é o conjunto, né? É o conjunto. Você ter um recurso, você se dá bem financeiramente, mas ao mesmo tempo estar feliz fazendo aquilo que você faz. Não adianta só uma coisa ou só outra. Deixa eu só reforçar um pouquinho para o pessoal que chegou depois, que o Constelar é uma retransmissão de um congresso internacional sobre constelações familiares, onde o Wallace fez 21 entrevistas, é isso? 21 entrevistas e 11 lives. E 11 lives com especialistas, os maiores especialistas do mundo em constelação com vários temas diferentes. E agora, essa retransmissão, você pode assistir várias dessas palestras gratuitamente até o sábado, né? Está tendo a retransmissão. Então, aqui tem o link aqui na descrição dessa live aqui no YouTube, no bate-papo aqui também do Instagram e do YouTube tem o link para você se cadastrar e assistir essas palestras. E semana que vem vai ter uma repetição das melhores, das que foram das mais acessadas, das que o pessoal vai votar, isso deve votar, né? O pessoal vai votar. No domingo a gente vai mandar um e-mail, se você se inscrever hoje, você vai receber um e-mail onde você vai poder escolher quais são aquelas. E aí, durante a semana, a gente vai retransmitir as mais votadas, né? É, e aí você pode usufruir desse conteúdo, aí, boa parte dele, de forma gratuita, se você se programar para fazer isso agora. Então, eu recomendo que assim que terminar essa live, você clica no link aqui embaixo, faz a inscrição para o Constelar para você poder aproveitar esse conteúdo que ainda está no ar, né? Por pouco tempo. então é um conteúdo extraordinário, você certamente vai usufruir de algo que vai ser importante para a sua vida. Deixa eu responder aqui, tem um comentário aqui interessante, quando a gente falou daquela questão da mãe, né? Que a vida me trata como você trata a sua mãe, e aí surgiram comentários aqui interessantes, né? Tem uma pessoa que colocou aqui no Instagram, ano passado descobri que a minha mãe é narcisista perversa, mas entendo, sou de boa com ela. Tá, quando a gente fala assim, tratar bem, a vida trata você como você trata a sua mãe, e aí você percebe que você tem uma relação péssima com a sua mãe, que você não se dá com ela, ou que você, enfim, realmente trata a sua mãe mal, né? Não quer dizer que você necessariamente tem que conviver junto com a sua mãe, sim, e ter uma relação linda e maravilhosa, porque às vezes realmente não é possível ter essa relação pelo desequilíbrio que existe, né? Do lado da sua mãe, talvez ela realmente seja uma pessoa com sérias questões psicológicas, emocionais. O problema são os sentimentos que você tem com relação à sua mãe, como é que você se sente com relação a ela, a raiva que você sente com a sua mãe, os traumas que você carrega com relação à sua mãe, que fazem você sentir mágoa, raiva, julgar o tempo todo, falar mal dela, é isso que precisa sair do seu coração. Se vai haver uma relação mais próxima ou não, a gente não sabe, mas esse tratar bem não quer dizer que você vai estar ligando para a sua mãe, porque se você liga para a sua mãe, ela sempre trata você mal e não há como estabelecer um diálogo, não tem como ter uma relação saudável, não faz sentido você insistir nisso, porque você sabe que não vai dar certo, isso vai gerar provavelmente mais sentimentos negativos do seu lado, mas se você começa a compreender que ela foi que gerou a sua vida e você começa a nutrir um sentimento de gratidão só por esse fato e você começa a liberar essas mágoas e ressentimentos, mesmo sem estar perto da sua mãe, mesmo sem ter um contato, você está tratando ela melhor, porque você vai parando de julgar, você vai se libertando da mágoa, do ressentimento, todas aquelas cenas que você fica revivendo na sua mente e os julgamentos que você faz vão diminuindo, então você passa a tratar a sua mãe melhor, mesmo que você não tenha contato constante com ela e aí a sua vida vai melhorando quando você faz isso, então teve uma outra aqui que também quando ouviu essa frase ela disse assim, nossa, estou lascada, porque se a vida... Não, mas aí você tem que ver que você está adiante de uma oportunidade, se você está assistindo essa live agora e você tem algum embaranhamento com seu pai e sua mãe, você está tendo a oportunidade de ter um conteúdo que vai lhe ajudar nisso, você tem a oportunidade de fazer uma constelação familiar para esclarecer isso, e tem a oportunidade de curar inclusive o sistema, porque esse problema que você pode estar tendo com sua mãe hoje, ou com seu pai, pode ser que isso venha sistemicamente se repetindo através das gerações. Geralmente é, né? Que normalmente é. Porque uma... a gente não foi preparado para nada disso, né, André? Os nossos pais não foram preparados para ser pais, nem a gente também, para ser filhos, né? Porque é praticamente impossível que uma mãe que tenha sido... tenha recebido amor dos pais dela seja uma mãe que não seja amorosa com os filhos. Então, se ela recebeu isso de forma suficiente, adequada, do pai e da mãe, ela vai conseguir passar isso para os filhos. Então, isso é um problema que já vem há muitas gerações passadas, né? A gente não sabe a origem exatamente onde foi que começou, mas é um problema que vem de geração em geração e chegou até você. E você hoje tem a chance de olhar para isso e curar. Chance que talvez o seu pai e a sua mãe não tiveram, seus avós não tiveram. Você pode ser a pessoa que vai quebrar esse ciclo agora. Mesmo tendo tido esse passado difícil, hoje é mais fácil quebrar essa corrente de sofrimento. Antes era praticamente impossível. que você nascia naquela família, adotava os mesmos padrões e não tinha nem a chance de olhar para isso e de entender. Pois você tem. E essa que é uma oportunidade que você está tendo agora e poder refletir melhor sobre isso. Sem dúvida alguma. O Berto fala também da questão da gente tomar os pais. Ou seja, não perder tempo querendo mudar os pais. Então, se você tem uma mãe que tem lá uma dificuldade, um pai, né? Então, o melhor caminho é você procurar conhecer a história dos seus pais. Conhece a história deles, a fundo, porque você vai começar a compreender, ter mais compaixão com eles, né? Então, compaixão você diz, caramba, que coisa, ele viveu tudo isso. Então, às vezes, ele está fazendo algo até melhor do que você esperava pelo que ele já passou. Se você tivesse passado pelo que ele passou, você fica dizendo, se eu tivesse passado por isso, talvez eu não conseguisse nem fazer o que ele fez. Exatamente. Então, uma coisa que eu recomendo é olha para a história dos seus pais, né? Tem mais humildade e não perca tempo querendo mudar os seus pais. Então, tomar significa eu não estou aqui para mudar os meus. Nós estamos aqui para nos transformar. Então, nós temos a possibilidade de nos transformar, né? E a gente sabe que não é uma coisa fácil, requer muita determinação, a mudança de mindset, de mentalidade. Então, requer a busca pelo autoconhecimento. Então, foque sua energia em se transformar em uma pessoa melhor, né? Então, à medida que nós nos transformamos em uma pessoa melhor, nossas relações também reverberam nas nossas relações. E nos pais, a gente entender que é o que a André falou. Só o fato deles nos terem dado a vida já é, assim, um fator de expressar a gratidão por isso, né? A Sofia, né? O Berto, que eu chamo a dizer, o que vier depois disso é bônus, né? É bônus. Então, e o que o seu pai não lhe deu, o que sua mãe não lhe deu? É o que a vida está proporcionando para que você aprenda, entendeu? É também o que eles não receberam. Eles não receberam. Eles não tiveram condição de lidar. Eles não tiveram condição de lidar, exatamente. Então, aí você vai exatamente do lado da conquista, né? Perceber que eles não deram porque não puderam dar, não receberam, não tiveram, não tiveram um software associado àquela informação, né? Então, às vezes, a gente está exigindo do pai, né? E, às vezes, as pessoas ficam emaranhadas disso porque elas queriam ter recebido uma outra coisa que o pai não deram, mas o pai não podia dar aquilo, eles não receberam também. Enfim. É interessante eu comentar um caso de uma pessoa que trabalhava lá em casa, isso já tem alguns anos, então ela tinha um marido, né? Que se drogava, que ficava aí, assim, e aí voltava nas drogas, passava um tempo sem se drogar, depois ele voltava, e eles tinham um filhinho, né? E essa criança foi crescendo, e esse menino, ele gostava muito desse pai, ele tinha muito afeto pelo pai quando era criança. E aí, quando foi ficando adolescente, eu não sei se o pai piorou essa questão com as drogas, mas esse filho começou a ficar com raiva desse pai, porque ele gerava problema com a mãe dele, né? Eles brigavam, o pai roubava coisa em casa pra vender, pra comprar droga, e esse filho começou a tomar esse lado da mãe, começou a ficar com raiva desse pai, começou a ter brigas com o pai quando ficou adolescente, chamando o pai de drogado, chamando o pai de, enfim, xingando, xingando esse pai e sentindo muita raiva dele. Pouco tempo depois, esse rapaz começou a se drogar. É o que é mais comum. Exatamente aquilo que ele criticava, ele começou a repetir, ele começou a fazer. Exatamente. Então, é impressionante, né? Como, é o efeito, né? Aquilo que você mais critica no seu pai, na sua mãe, provavelmente você vai fazer pior. Vai fazer pior. Talvez você faça até pior. Então, esse aspecto que você trouxe, ele é realmente, assim, algo extremamente constatável. Quanto mais as pessoas resistem aos pais, elas tendem a reproduzir mais os pais. É como se fosse uma forma de você voltar para o seu lugar. E você dizer assim, você compreender eles também. Compreender. Então, você termina reproduzindo como você incluir. Você está excluindo, mas sistemicamente, né? O sistema é para você incluir, se comportando como ele. Ele mostra para você que você não é maior do que eles, nem melhor do que eles, nem mais sábio do que eles, nem... E que você... Aí você começa a ficar mais humilde com essa experiência, né? Porque, poxa, como é que eu posso exigir isso do meu pai e da minha mãe se eu mesmo não estou conseguindo fazer? E é incrível que, ainda assim, quando a pessoa passa pela experiência de repetição, né? De fazer exatamente aquilo que ela critica no pai e na mãe, ela, às vezes, não enxerga que ela está fazendo uma repetição daquilo que o pai e a mãe fizeram. Ela fica cega para esse fato, porque ela não quer ver. Não quer ver aquilo. porque, às vezes, ela não faz exatamente como o pai ou a mãe fez. Então, por exemplo, nesse caso, o pai fumava crack. Aí, esse filho, ele não fuma crack, mas ele é viciado em jogo. E aí, ele acha que é diferente. Ele acha que... Ele não consegue enxergar que ele está fazendo a mesma coisa. No caso desse filho, era droga também. Não sei qual era a droga. Mas, de repente, o vício pode ser uma outra coisa, né? Uma outra coisa. Pode ser viciado em assuntos também, né? E a pessoa não vê que ela está repetindo o mesmo padrão. É só um pouquinho diferente. E ela continua julgando o pai e a mãe. E aí, ela não sai. Não consegue sair daquele círculo, né? Até que ela reconheça isso e aceite o pai como ele é, vai ser muito difícil sair dessa roda, né? Dessa repetição do sofrimento. E aí, não tem como prosperar também. Sem dúvida alguma. Esse trabalho da... da Marilise Einsfeld, que é uma entrevista que eu fiz, é notável. Esse trabalho que ela... São duas entrevistas que eu fiz com ela sobre... E tem um emocionante que ela trabalha exatamente essa questão dos pais, né? Como a gente precisa... O Bert Helig, ele tem uma contribuição gigante porque ele trouxe exatamente essa necessidade de a gente voltar para a nossa base, né? E perceber que curar essa relação primária, digamos assim, é o primeiro passo para a gente curar a nossa vida, para prosperar na nossa vida, para ter sucesso na vida, ter sucesso na relação com o dinheiro, com a profissão, é a relação com os pais, né? E aí, perceber também, observe na sua família ou observe você mesmo, naquilo que você está negando recorrentemente, insistentemente dos seus pais, qual é o nível de tendência sua de reproduzir isso, de repetir isso aí, porque eu convivi com isso na minha família, né? Então, as pessoas que mais reclamavam, que mais resistiam, era a que mais se pareciam, era a que mais recrudesciam, né? Pareciam, e às vezes pareciam ter qualidades até piores do que reclamavam, né? Porque a pessoa não percebe, ela vai terminando atraindo aquela situação, é como se a vida está trazendo, exatamente, você vai achar um pouco a bola, ser mais humilde e perceber. Então, olhar para a história dos pais, né? Olhar para a história dos pais com humildade, conhecer, seria, assim, uma dica importante, né? E aí, também, André, tem a possibilidade das pessoas que têm o interesse de ter esse material como fonte de pesquisa, né? As pessoas também poderão adquirir. Nós fizemos para facilitar o estudo. O constelar, né? É o constelar, estou falando do constelar, gente. Então, vocês vão ter a oportunidade, quem quiser ter isso, né? Como uma fonte de pesquisa, para estudar, se você é um constelador, uma consteladora, simplesmente se você é uma pessoa que está em busca de autoconhecimento, de entender o que está por trás do sofrimento humano, Então, esse congresso, ele traz, assim, os grandes professores, né? Ligado à fonte do conhecimento de quem criou, que é o Bert Hellinger, né? Tem, por exemplo, tem um alemão, André, né? Que trabalhou com jovens, adolescentes, jovens infratores e com crianças, né? Então, um trabalho específico voltado para... O cara tem 40 anos de experiência, imagina, 40 anos de experiência lidando com delinquentes juvenis, com jovens drogados, com crianças em situação de risco, que passaram por situações de abuso, né? É o Joel Bezer, né? Então, assim, são grandes pessoas, são grandes estudiosos, né? Com experiência gigante, e você pode ter isso, nós fizemos a transcrição, tem todo esse material transcrito, você vai ter uma biblioteca, né? Caso você queira ter acesso a isso, você vai ter todas as palestras transcritas, né? Com áudio também, que você pode, de repente, muitas vezes, eu... conteúdos que me interessam, eu vou para a academia, eu ligo, eu fico ouvindo, né? Ou estou em uma viagem, fico ouvindo aquilo ali, né? Porque são conteúdos que você vai ali se nutrindo, e de repente, que vai possibilitar você entender muitos aspectos da sua vida, e sair do emaranhamento, né? Porque, às vezes, é o emaranhamento. Uma coisa também que eu costumo dizer muito para as pessoas, né? É que os filhos também denunciam muito o sistema, né? Então, normalmente, quando o filho adoece, é bom olhar para os pais primeiro, né? Então, doenças recorrentes nos filhos, até nos animais na casa. Então, olha para os criadores, olha para os donos, olha para os pais, entendeu? Porque os filhos, normalmente, eles, sistemicamente, eles trazem à tona algo que precisa, que precisa ser curado, né? Ou seja, a vida... É mais difícil ignorar quando é num filho, né? Às vezes, você pode ignorar os sinais em você, você pode até não olhar, mas quando é um filho, a urgência de você querer mudar e tratar e resolver aquilo é muito grande. É muito grande, tá? Então, assim, é importante um olhar sistêmico para isso, né? Um olhar sistêmico para isso. Quando eu... Eu tenho época que eu fiz parte de uma sociedade de educação aqui em Recife, eu fui eleito presidente, então, eu tenho a oportunidade de lidar diretamente, tanto com os professores quanto com os alunos. Aí, eu comecei a perceber que sempre tinha, na época era ensino médio, tinha aqueles alunos que eram o aluno problema, né? Que tinha o pessoal que queria que expulsasse aquele aluno porque ele criava muito problema. E aí, eu comecei a agir de uma forma diferente. Eu comecei a chamar esse aluno para conhecer ele. Olhava no olho dele e pedia para ele contar a história dele. E aí, eu trazia os pais dele ou os avós, seja lá, às vezes ele era adotado ou era, sei lá, ele vivia com um tio, com uma tia. Eu quero conhecer a sua família, né? E aí, quando eu conhecia a história do menino e quando eu conhecia a família, estava explicado o comportamento dele, entendeu? Aquele comportamento não tem erro. Era lógico, ele estava chamando atenção para algo, entendeu? Então, essa é a questão que está acontecendo muito com as crianças, com a questão da hiperatividade, porque estão entupindo ritalina nessas crianças. Crianças que têm um comportamento diferente, o professor vai para o médico e dá ritalina. Então, fica aquelas crianças parecendo um robô, entendeu? Ninguém vai na causa, né? Ninguém vai investigar. Ninguém vai na causa. Então, cuidado, cuidado com essa coisa de estar dando ritalina às crianças, né? Porque, às vezes, a criança está revelando algo que é assistente, precisa ser olhado, entendeu? Ou seja, ela está trazendo algo maior que precisa ser curado. Quando você tira o sintoma, que é exatamente a lógica da medicina lopata, você está tirando a oportunidade. Na verdade, isso acontece com qualquer doença, doença crônica, autoimune, você está tirando a oportunidade. Por isso que as pessoas estão recorrentemente doentes, né? Porque elas não olham para a causa, né? Então, a constelação é um veículo, né? Digamos, uma ferramenta sistêmica muito poderosa, né? Talvez a mais poderosa nesse olhar de compreensão do sistema, né? Porque ela traz ali uma detecção às vezes de várias gerações para trás, né? E você chega ali onde é que está o nó, onde é que deflagrou algum processo, né? E aí você, com essa compreensão, você pode entrar no processo de restauração. Energeticamente, a própria montagem da constelação, ela já vai mexer quando você tira uma pessoa do lugar que não é dela, né? Porque às vezes a pessoa está no lugar do pai, o filho não ocupa no lugar, a filha ocupa no lugar da mãe. Quando você rearruma o sistema ali na constelação e dentro das técnicas que são utilizadas, aquilo já cria energeticamente uma situação mais favorável também. Eu percebo que a constelação ela tem duas formas de você se beneficiar, que uma é você fazer uma constelação para você, aí você vai ter esse benefício de montar o campo e arrumar o que está fora do lugar, descobrir as coisas ocultas, que estão ali no seu campo familiar que você jamais imaginava, que você não tinha a consciência que estava ali. Isso tem um efeito poderoso. E o outro efeito é você começar a olhar para essas leis sistêmicas, entender essas leis sistêmicas, mesmo que você não faça nenhuma constelação. Então, quando você assiste o constelar, você vai entender melhor como essas leis sistêmicas atuam, as nuances e os detalhes de como é que essas leis sistêmicas atuam, e você vai começar a identificar aonde é que você está excluindo alguém da sua família, aonde você está saindo do seu lugar na ordem, aonde você está rejeitando alguém, os problemas que você tem de relacionamento financeiro, o que é que pode estar causando isso, porque você vai começar a entender melhor. E quando você começa a entender melhor, você tem a chance de voltar para o seu lugar, de sair da postura de pai, do seu pai, voltar para a sua postura de filho, você vai ter essa chance de voltar para a ordem, você vai compreender que se você rejeitar vai ter consequência para você, então isso dá a chance de agir um pouco diferente, então tem esse benefício também de você entender as leis, mesmo que você nunca faça uma constelação, mas só o fato de você ter essa compreensão das leis já pode te dar muito benefício e curar muita coisa na sua vida, desbloquear muita coisa, inclusive nessa questão da prosperidade. Às vezes são coisas simples, que você fala para a pessoa que ela, eu lembro agora de uma aluna que ela sempre, ela discutia muito com o pai, eles têm uma empresa familiar e sempre que o pai dela ligava para ela, ele sempre trazia muito problema e ela ficava aconselhando, olha faz isso, faz aquilo e eles sempre discutiam, sempre, sempre discutiam quando isso acontecia e aí eu expliquei sobre essa questão do filho sair do lugar e se tornar pai e sair da hierarquia, se ela está se comportando como pai, dando conselho, quem dá conselho não é o filho, o filho não vai, você não chega se você é funcionário da empresa, você não vai chegar no presidente da empresa e se comportar como se fosse chefe dele e dar conselho para ele do que ele devia fazer e ela disse que essa ficha caiu de uma maneira assim tão profunda que da outra vez que o pai ligou ela não aconselhou mais, ela só ouviu e falou para ele, pai, eu acho que você tem mais sabedoria do que eu para lidar com isso, eu não tenho e as brigas simplesmente ela saiu do lugar, encerrou, ela saiu do papel que não era dela, ela saiu do papel que não era dela, os conflitos com o pai terminaram ali naquele momento, foi uma coisa simples que ela fez, uma mudança de postura simples e que trouxe uma paz, um benefício, uma relação melhor com o pai que está agora, que vai beneficiar ela para o resto da vida, com certeza. Sem dúvida alguma. Tem também a terceira lei, a terceira ordem, é o equilíbrio na troca, é o dar e o receber em equilíbrio, e isso André, eu tenho uma situação muito interessante de uma outra pessoa também que eu atendi que era no relacionamento, eu estou aqui uma menina do Paraná que ela disse, eu não quero mais me relacionar com o homem, toda relação minha não dá certo, os homens me deixam, me abandonam, eu estou revoltado, eu não quero mais, e aí eu conversei com ela para entender também a causa, eu disse, me diga uma coisa, teve alguma relação sua que deu certo? Ela disse, mas ele morreu, eu era noiva e tal, e quando ele morreu, eu fiquei com o sentimento de culpa de que poderia, depois que ele se acidentou ou alguma coisa assim, que eu poderia ter feito melhor, e aí eu decidi que a partir de agora todo relacionamento que eu fosse ter, eu ia dar mais do que eu costumava dar, então ela começou a se colocar no nível de disponibilidade, de exagero, de agradar a pessoa, entendeu? Que ela quebrou um desequilíbrio, porque você, quando nós damos, gera no outro a necessidade, é um gatilho, mental, como reciprocidade, é natural que você crie no outro a necessidade de compensar aquilo, se não houver isso, gera desequilíbrio. A outra pessoa se sente mal, ela se sente pressionada, ela se sente com raiva. Então imagina a pessoa que está dando demais, 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 o outro se sente devendo, né? A pessoa, é como se a dívida vai crescendo, fica sufocada, sufocada, você não consegue equilibrar aquilo, entendeu? Então é importante ver essa questão do equilíbrio, eu receber, tem uma teoria antropológica, a teoria da Dada, que fala dessa questão, Que é o dar, o receber e retribuir. Quando a gente consegue fazer isso numa relação de equilíbrio, entendeu? Gera prosperidade, então a prosperidade está nesse movimento também do dar, né? E também do saber receber, né? Porque às vezes a gente não sabe receber, né? A gente às vezes se constrange em receber, né? Eu estava falando aqui com um amigo recentemente, até receber um bom dia, então quando a pessoa lhe der um bom dia, acolhe aquele bom dia, não seja, não é uma coisa tão automática, né? De você responder automático, mas acolher, né? Então assim, essa coisa de receber nas mínimas coisas, né? Que tem a ver nesse equilíbrio, né? Também. Deixa eu só avisar aqui o pessoal do Instagram que já já vai cair aqui, vai dar essa uma hora aqui da live no Instagram. Então a pessoa que está no Instagram aqui tem o link fixado aqui nos comentários dessa live para você clicar e assistir. Opa! Acho que caiu exatamente. Ah não, foi a ligação. Então voltando aqui para o Instagram, tá? Tem um link aqui fixado nos comentários para você clicar e assistir as palestras. Ele não é clicável, viu André? A pessoa tem que copiar no Instagram, ele não é clicável. Então você copia e cola esse link do concha lá para você se inscrever e assistir as palestras gratuitas até o sábado e poder ver reprises na semana que vem. Então, talvez daqui no Instagram ele vai encerrar já já. Bom, mas então eu queria fechar nessa entrevista que é essa live de hoje. Qual o recado mais que você pode dar que você quer dar aqui para a audiência? Ola, o que você gostaria de falar? Se você quiser reiniciar só para a gente fazer o fechamento está aí, não é? É muito fácil. Talvez isso é interessante. Então deixa eu reiniciar aqui no Instagram só para fazer um fechamento. Só um fechamento. Então, eu vivo. Pronto. Olha, reiniciou aqui no Instagram? Bom, o pessoal do Instagram a gente voltou para fazer o fechamento aqui da nossa conversa. Então, o que eu diria para vocês é que investam em autoconhecimento. conhecer a história dos seus pais, conhecer a história familiar, não é? Então, isso é muito importante. E honrar, você retomar os pais. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito, tenho procurado exercitar. Porque o que acontece, né? Nosso cérebro tende a registrar aquilo que nos magoou, que não deu certo, que nos chateou. Então, é muito comum a gente ter a lembrança do que nossos pais em algum momento nós nos chateamos com ele. É muito mais natural o cérebro simula mais a negatividade. Então, procure lembrar de um momento, né? Quantas vezes sua mãe trocou sua fralda, lhe deu um banho ao seu pai, enfim, de momentos que você nem lembra também do cuidado que eles tiveram. Com certeza, foram muito mais momentos, né? Bons do que negativos. Mas o que marca é o que fica fixado, né? Procura lembrar de um momento singelo, assim, de alguma lembrança que você tenha e procura se nutrir com isso, entendeu? Porque aí, essa questão já que a gente está trabalhando nessa questão da trava financeira, da prosperidade, entendeu? Tem muito a ver com essa relação. Então, procura curar isso, né? Então, busca. E aí, na busca por autoconhecimento, é você buscar conhecimentos que levam você a se conhecer melhor. Então, a constelação realmente é uma ferramenta extraordinária. Eu que tenho conhecimento, muito conhecimento de constelação, eu fiquei assim, digamos, extremamente realizado em ter feito esse evento, porque o que eu aprendi ali também, o que eu convivi, porque foi eu que fiz as perguntas, e eu fiz as perguntas que eu queria aprofundar, e as perguntas que eu sei que as pessoas querem saber, porque como eu tenho muitas pessoas que me acompanham, eu sei onde é que estão os nós, o que é que se repete mais. Então, o constelar foi tudo feito assim, as perguntas que eu estruturei foi exatamente para devolver para vocês, vocês normalmente nos perguntam, eu pergunto para o André, a gente está mesmo, trabalha do mesmo campo, somos amigos há muito tempo, então, buscar exatamente tirar as dúvidas, trazer soluções para as pessoas entenderem que é possível a gente ter uma vida mais saudável, então a gente trabalhou doenças crônicas, doença autoimune, câncer, diabetes, esclerose múltipla, então tudo isso a gente, autismo, abuso, então todas essas coisas foram homoafetividade, tudo isso foi explorado com profundidade dentro de um olhar sistêmico, então eu recomendo que você realmente tenha uma oportunidade rara ter um congresso como esse, a gente conseguiu reunir os maiores consteladores do mundo, da escola, diretamente da ponte, a Sofia Hellinger deu duas entrevistas, mandou um vídeo de uma aula dela, o Bert Helling, antes de falecer, faleceu André, no último dia do constelar, foi também uma grande coincidência, no último dia eu estava em Nova York, o Bert Helling faleceu, ele mandou três vídeos, com conteúdos incríveis, inclusive com uma meditação também guiada por ele, então assim, são conteúdos extraordinários, então tem outros bônus doados pela semana hoje, meditação, em palestras, então assim, é um conteúdo para a vida, se você está num momento de investir em você, então você está diante de uma oportunidade extraordinária, e quando você vai ter um conteúdo amplo que vai trazer uma visão geral de vários aspectos, você também tem oportunidade, se você não fez isso ainda, de fazer uma constelação, e eu recomendaria a você a começar olhando para a relação com seus pais, então certamente o que você vai ter de conhecimento do constelar vai trazer muitos insights dos pontos, digamos assim, mais importantes que você deve da prioridade para destravar a sua vida e ter uma vida mais próxima e mais saudável. Isso aí, então é isso, agradeço a presença de todos, agradeço aqui também o Wallace, quero fazer aqui mais essa chamada, essa última chamada para você clicar no link aqui do constelar, então no Instagram, está na outra live que eu acabei de fazer, aqui no YouTube está na descrição do vídeo e também aqui no bate-papo eu vou colocar mais uma vez o link, então clica, faz a descrição gratuita, assista as palestras e depois quem quiser se aprofundar e ter o material tem a chance ainda de adquirir as transcrições, todas as palestras para assistir quando quiser, porque agora você vai assistir a transmissão quando ela acontecer, aí se você adquirir você vai ter esse material para rever sempre que você quiser, além de ter as transcrições de tudo para você estudar e dar um salto aí no seu autoconhecimento. Deixa eu só dizer aqui, André, quais são as palestras de hoje que estão disponíveis, porque hoje... Ela fica disponível o dia todo, é isso? O dia todo, então hoje ele vai falar agora quais são as palestras que estão disponíveis hoje, na sexta-feira. Hoje é 31 de janeiro? Isso. Então hoje você vai ter o Gerardo Walper, que é o alemão que eu falei para vocês, ele vai falar sobre formação... Bom, como construir relacionamentos afetivos equilibrados e boas relações de trabalho e homoafetividade. Eu fiz duas entrevistas com ele, então essa é uma delas. O doutor Renato Bertardi, que é o pioneiro das constelações do Brasil, foi ele que montou o primeiro workshop de constelações, vai falar sobre adoção. Essa entrevista, André, é uma coisa espetacular. Uma abordagem sistêmica e suas implicações. Ele é um dos maiores pesquisadores de adoção no Brasil e ele vai mostrar qual é a forma mais favorável de você adotar e por que uma grande parte das adoções são muito complicadas. Então ele vai explicar exatamente com a grande experiência que ele tem. Isso aí é um médico pioneiro, uma pessoa muito diferenciada. Também temos aqui o Wolfgang Delber, outro alemão, também 30, 40 anos de experiências. Ele vai trazer conflitos nos relacionamentos, como superar os conflitos, qual é a origem dos conflitos, abuso, bullying, autismo e homoafotividade. Então veja que são temas assim que estão aí na ordem do dia para as pessoas terem uma compreensão maior. Então são essas três entrevistas que hoje está disponível agora, você clicando no link, você vai lá assistir gratuitamente. Amanhã vão ser mais quatro. Amanhã deve ter uma entrevista a mais, que eu fiz uma entrevista com uma pessoa que tem um trabalho extraordinário, vai ser uma entrevista que não estava no primeiro conchelar, vai ter só amanhã, com o Fradinho, que é uma pessoa que tem um trabalho de coach e também que lida diretamente com a Heliga. Então nós vamos falar sobre propósito, sobre missão e sobre inteligência financeira. Então também, se você está interessado nessa questão financeira, há uma relação direta com essa questão do propósito e da missão e o Fradinho tem uma história de vida, ele conta a história dele de superação que é algo extraordinário. Então acompanhem e no domingo vocês têm a oportunidade de votar nas que vocês querem ou que repitam e na próxima semana a gente vai ter a reprise das mais votadas. É isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês e um grande abraço. Espero ver vocês aí lá no Conchelar. encerro aqui. Compartilhar. Compartilhar. E aqui.